Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Excelente início de tarde de todos vocês. Nessa segunda-feira, nós já recebemos aí uma visita, isso mesmo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que é sobre o Brasil ter tomado um lado. Aquela questão de neutralidade, ela foi completamente deixada de lado. E aqui vai um alerta também para todos aqueles que estão enganados com algumas posturas aí, de alguns líderes globais e alguns países, para você entender o que está acontecendo. Então dê o seu like, se inscreva aí no canal se não é inscrito e ative as notificações, tá bom? Gente, vamos lá, sem muitas delongas aqui. Chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, desembarcou em Brasília, recebido lá por militares brasileiros, né? Ele começou a sua viagem pelo Brasil. Ele vai passar por onde também? Só países maravilhosos, politicamente falando, né? Que é uma ironia. Então ele vai, depois do Brasil, ele vai visitar Venezuela, ele vai visitar Cuba, se eu não estou enganado, Nicarágua também. Isto oficialmente é o que foi divulgado. Então veja só, o Brasil, ele se aliou totalmente a esse eixo vermelho, liderado por China e Rússia. O Brasil, tradicionalmente, sempre ficava ali numa postura de neutralidade, buscando os seus interesses, né? E essas brigas, essas guerras, deixando de lado, né? Hoje, o mundo, ele está se aproximando de um ponto, realmente, de uma grande crise. Militar, já começou, na verdade, mas vai se aprofundar. Isso é o que muitos especialistas estão mostrando. Qualquer um que analisar o contexto geopolítico sabe o que está acontecendo e para onde estamos rumando. E o Brasil, hoje, se aliou aos comunistas. E muita gente no Brasil estão sendo enganadas, porque assim, vamos ser claros aqui. Existe a nova ordem que os Estados Unidos defendem, junto com seus aliados, que é aquela que sempre teorizamos, falamos sobre ela, anunciamos sobre os planos, etc. E existe a dos comunistas, né? Agora, que, liderada por China e Rússia, né? Dizem que querem uma ordem mais justa, né? Aquela para o povo, aquele discurso. Mas nós sabemos que não vai ser bem assim, tá certo? Em que a China vai exportar o seu socialismo com características chinesas para o mundo. E é isso que o Brasil foi buscar agora, nesses encontros que aconteceram lá em Pequim. Então, abre o olho. E aí, pessoas no Brasil estão totalmente enganadas, achando que o Putin, que a Rússia vai ser um salvador da pátria, que o Putin é conservador. Gente, pelo amor de Deus. Vamos acordar, gente. Pelo amor de Deus. Nós já falamos sobre isso. Nesse quesito, nesse ponto, nós temos que fazer uma análise imparcial, sem tomar lado. Vamos entender, vamos colocar na balança cada coisa. Uma coisa eu digo para vocês. Seja a que a nova ordem que os Estados Unidos sempre teorizou, nós sempre falamos, ou a de China e Rússia, qualquer uma delas será prejudicial para a humanidade. É isso que eu posso dizer para vocês. Então, ok. A que se apegar, Renato? Ok. Eu preciso de um líder. Tem gente que precisa, né? Não, precisa estar grudado. Alguém tem que ser o salvador. Não vai ser humano, não. O salvador é o senhor. Tá certo? Se apegue a Deus. Entenda isso. O que é que está acontecendo. Tá? E o Brasil está se aliando a esse eixo comunista. Tanto é que, olha a visita. A quem ele está vindo buscar apoio? Fora de São Paulo, meus amigos. Tá? Então, vamos abrir o olho em quem muitos aí estão achando que é o salvador, só porque está combatendo um sistema que todo mundo sabe que ninguém quer, né? Vamos dizer assim. Mas que o deles também não é nada bom. Então, entenda o que está sendo disputado. O que está sendo disputado é o domínio global. E aí, alguns estão virando, né? Achando que não. O grande urso vai salvar. E estão te enganando, hein? Se porventura você está caindo nisso, abre o olho. Estão te enganando. O grande urso vai salvar. Porque o grande urso... Cada um está defendendo o seu interesse. E no final, é o povo sempre que se lasca. Tá? Bom. Então, ele veio já aqui, ó. O ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, desembarcou em Brasília por volta das 8 horas dessa segunda-feira para uma visita de trabalho ao Brasil. O chanceler russo será recebido às 10h30 no Palácio do Itamaraty. Já foi recebido. Durante a tarde, vai participar de uma reunião com Lula. Que já está retornando aí. Já retornou, né? Dia 17 do 4 aqui, ó. Após o encontro bilateral na sede do Ministério das Relações Exteriores, Lavrov e Vieira, o ministro, participarão de uma reunião ampliada com outros membros do governo e chancelaria brasileira. Então, preste atenção. Preste atenção no time, né? Vamos falar assim, né? No tempo. Como que está acontecendo? Ó, Lula acabou de viajar para a China. Conversou lá, acertou, fez negociações, etc. Logo em seguida, vem a Rússia aqui. Pessoal, o mundo está sendo dividido para este grande conflito que está chegando. O que está chegando não é nada fácil. E o Brasil está nesse meio, nesse balaio. O Brasil foi colocado. Vocês entenderam? A postura de neutralidade foi deixada de lado. Chanceler americano falou, Brasil, ó, boa sorte para vocês. Vocês estão escolhendo esse caminho? Boa sorte. O Brasil está pertinho aqui de quem, né? Pois é. Bom, eu quero trazer aqui para vocês, hoje no mundo militar também colocou, além do Brasil, o chanceler russo visitará Cuba, Nicarágua e Venezuela. Só democracia, né? Né? Ou não? Ah, não, não é não, né? Não é, né? Não é verdade. Não é democracia, não. Cuba, uma ditadura ferrenha. Nicarágua está ficando igual ou pior que Cuba. E Venezuela dispensa comentários. Então, olha só a viagem, né? Brasil e esses países maravilhosos, com políticos maravilhosos. Eu quero ler aqui um texto, pedir licença aqui, ao Paulo Henrique, ele é do PH Vox, grande abraço. Ele publicou um texto aqui, excelente, lá no Twitter. Para as pessoas, né? Muitos aí acordarem que estão dormindo. Achando que vai ter um salvador aí, terrestre. Não, o Putin vai ser o salvador. Não, daqui a pouco vamos falar, não, vai ser o Xi Jinping, né? Não vai ser Putin, não vai ser Xi Jinping, não vai ser Joe Biden, não vai ser nada. Uma coisa eu digo a você, gente. Esse é o momento de se apegar cada vez mais a Deus, tá? Putin busca apoio internacional no Foro de São Paulo. Ministro das Relações Interiores, Lavrov, começará sua turnê pelo Brasil, Venezuela, Nicarágua e Cuba, nesta segunda-feira. Agora é só esperar, o mortal carpado da direita bolchevique, dizendo que isso faz parte de uma grande estratégia do urso conservador. Olha o que estão vendendo para as pessoas. E que o Putin vai salvar o Ocidente com o núcleo central do Foro de São Paulo. PS, como fica o avião russo que chegou no Brasil para resolver as eleições em dezembro? Te venderam essa mentira também, tá? Bom, e a grande aliança conservadora que Putin estava liderando contra a nova ordem, acho que era conservando o comunismo na América Latina, certo? Pois é. Outra grande mentira, né? O Putin não é mais comunista. Ele só está interessado em proteger o seu país. O Brasil tem que fazer o mesmo, se aliando a ele e a todo o esquema da pátria grande, que tem como objetivo integrar os países no guarda-chuva do Foro de São Paulo e que diminui as soberanias nacionais. Lógico, uma ironia aqui, né, gente? Então, o próprio Olavo de Carvalho falou sobre isso. Os comunistas lá da Rússia, eles só adequaram o discurso deles. Eles viram que o Ocidente está louco, né? Olha o que o Ocidente está fazendo. Destruindo os valores judaicos, cristãos, etc. Ele adotou esse discurso e tem ganhado muito apoio enganando as pessoas também, tá? Bom, as narrativas da direita bolchevique vão caindo uma por uma e não vejo nenhum daqueles que ficaram nos últimos 18 meses difamando, xingando, perseguindo e até mesmo fazendo ameaças de vir aqui dizer fui tapeado, né? Não tem realmente. Comentário especial para os católicos que estão iludidos com essa porcaria do discurso russo. Vamos ver se agora, esfregando na cara de vocês, vocês percebem qual o real objetivo dessa gente. Muitas estão caindo no papo furado de traição e do sagrado prometido por Duguin pela boca de Putin e quando são alertados se negam a ouvir. Pior, inventam desculpas mil para desqualificar aquilo que está sendo alertado, mesmo sem refutar nada do que está dito. Pessoal, entenda uma coisa. Nós estamos numa grande disputa, né? Pelo domínio. Quem é que vai dominar o mundo? Um novo mundo. A nova ordem. Quem é que vai dominar? Tem a dos Estados Unidos e tem a comunista da China. Tem a globalista e tem a comunista. E aí tem gente que é assim, ah, eu não gosto do Joe Biden, né? Como a gente não gosta. Eu não apoio. Então eu tenho que me apegar a alguém. Quem eu vou apegar? Ah não, o Putin vai ser o salvador, né? O Xi Jinping não é assim, gente. Não é assim. Nesse campo nós temos que fazer uma análise totalmente imparcial e verificando cada passo e buscando nos proteger como cidadão, entender as ciladas, nos antecipar aos grandes enganos que virão, porque são duas ideologias nefastas disputando quem vai dominar o mundo a partir de um reset, vamos dizer assim. Então abre o olho, tá? Abre o olho porque tem muito engano. Essa viagem do Sergei Lavrov não é à toa, tá? Ele não veio tomar chazinho. Estão sendo definidos esses blocos e que se enfrentarão muito em breve, tá? Tem algo muito forte chegando no mundo, ok? Bom, você que viu o vídeo até agora, peço a você aqui, ó, tá? Que você possa entrar, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. No canal aqui, ó. Eu vou deixar um link na descrição ou você digita aí no próprio YouTube. É o canal Renato Explica, tá bom? Tenho postado uns vídeos lá explicando algumas situações e eu vou postar um hoje muito importante sobre grande polêmica que eu estou devendo pra vocês lá que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Pra você entender melhor aí. Então, o canal está bem legal. Peço a você que se inscreva aí. Renato Explica, é só digitar ou você clica no link na descrição. Combinado, gente? Então, ó. Espero que compreendam a mensagem aqui nesse vídeo. Sejam menos aqueles que ainda estão, né? Sejam menos emocionais e mais racionais com as coisas que estão acontecendo. A disputa que está em curso também é por sua mente, tá certo? A engenharia social está solta aí, ó. Pra todos os lugares. Então, mantenha sua mente, ó. Tranquila, sadia. Seja racional e menos emocional. Cuidado, porque tem muitos aproveitadores aí trazendo pra você, né? Cada mistério, cada coisa. E no fim, está defendendo só o seu próprio interesse monetário. Então, entenda. Tá certo, gente? Um forte abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.